Tocas muito bem, meu Obrigado, imagina Muito bem, mesmo Olha o que agradou Feliz que agradou Não, toca bem, mesmo Valeu A uns que vem pra aqui, faz a barulha Sempre tem, né A uns que vem pra aqui 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?